Surgidos na era de ouro dos quadrinhos, Shazam e Adão Negro são duas faces da mesma moeda. Um é a junção da força de várias figuras mitológicas gregas que acaba indo parar nas mãos de uma criança. O outro é uma figura da antiguidade que tem os mesmos poderes do Shazam, mas com poderes vindos de deuses egípcios, e que foi corrompido pelas trevas e se tornou um vilão. Nas HQs eles são inimigos declarados, mas nos cinemas eles não se encontrarão ainda. Herói e vilão, dois arquirrivais que nasceram quase juntos estão prestes a ganhar as telas, mas cada um com seu próprio filme separado. Então fica a pergunta, o hype é real? Shazam! Fúria dos Deuses é a continuação direta do sucesso de 2019. Desta vez, Billy já sabe controlar os poderes que ganhou, assim como a sua família adotiva, que também saiu super poderosa do filme anterior. Só que tudo isto está prestes a mudar, já que Réspera e Calypso, duas das filhas de Atlas, o Titã condenado pelos deuses a sustentar os céus, e o primeiro A, da palavra mágica Shazam, que Billy tem que gritar para ganhar seus poderes. Interpretadas por Helen Mirren e Lucy Liu, elas vêm para a Terra, exigindo de volta os poderes dos deuses que Billy usa na sua forma de super-herói. Será que Billy e sua família estarão no mesmo nível da tarefa? Nesse segundo filme, além da volta de Zachary Levi, Jack Dylan Grazer e Jawaman Hanson, também estará presente a nova queridinha de Hollywood, Rachel Zegler, como a irmã mais nova das duas vilãs, Anteia. O filme ainda apresenta um novo uniforme para o herói, além de uma referência marota à Liga da Justiça, que já vimos nos cinemas. Humor, aventura e muito coração é o que terá no longa. Já Adão Negro introduz o misterioso personagem título ao DCU, vivido nas telonas por The Rock, assumindo um papel mais de anti-herói do que de vilão, com uma ideologia que sim, os fins justificam os meios. Adão Negro promete uma história de origem marcante, respeitando as origens mitológicas do personagem. Após ser o primeiro mortal a receber os poderes de Shazam e passar 5 mil anos aprisionado, Adão Negro acorda nos tempos atuais, espalhando brutalidade por onde passa, despertando a atenção da Sociedade da Justiça, a primeira equipe de super-heróis da história nos quadrinhos. Com personagens conhecidos da DC como Senhor Destino, Gavião Negro, Esmaga Átomo e Ciclone, interpretados por Pierce Brosnan, Aldis Hodge, Noah Santineo e Quintessa Swindle, a sociedade tentará frear a destruição deixada pelo quase-Deus. Eles irão ensinar Adam a ser mais um herói do que o vilão e juntar forças com ele para enfrentar uma ameaça que é tão poderosa quanto os poderes de Adão Negro. Com uma trama mais de ação, o filme terá muita destruição, porrada e super-poderes. Com essas duas novas aventuras, o universo DC se expande nos cinemas e o hype não é só real, ele é fantástico! Seja bem! Seja bem!